Olá povo de Deus, sejam bem-vindos para mais um momento devocional para compartilharmos a palavra do Senhor, para que seu dia seja muito melhor, para que você possa meditar na palavra do Senhor. Eu sou Marco Sobral, na companhia da minha esposa. Kelly Sobral, olá meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional do dia. Estamos aí nessa semana falando de uma série de palavras sobre o fruto do Espírito Santo, que se encontra lá em Gálatas 5, no versículo 22, que diz assim, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Hoje nós vamos falar sobre longanimidade, que em outras traduções quer dizer paciência. Já quero fazer uma pergunta aqui para você, para você responder aí nos nossos comentários. Você tem tido paciência? Você é paciente? Como é que está a sua paciência nesses últimos dias? Responde aí para nós, que eu quero saber. Temos vivido o tempo difíceis. Tenha nervos, querido. Tenha nervos. Olha aqui o que a palavra de Deus diz. A paciência é um dom do Espírito que vem para nos dar forças, para suportarmos as adversidades, as afrontas. Você é uma pessoa paciente, longânima, ou uma pessoa estourada? É momento de você se equilibrar na presença de Deus. E onde eu acho esse equilíbrio? Através do fruto que se chama longaminidade, ou paciência. A paciência é uma virtude daquele que tem o Espírito Santo. Lógico que todos nós somos seres humanos e provados dia após dia. Mas a tua paciência e a tua longaminidade, ela é treinada com situações no dia a dia, né Kelly? É verdade. Ser paciente é uma característica de quem tem o fruto do Espírito Santo, né? Não é só falamos de amor, já falamos de paz, de alegria. Aí chegou nesse aqui agora, né? Paciência é uma coisa que nós temos perdido muito, né? Nesses últimos dias, nos últimos tempos. Onde a gente vê que é tudo rápido, comida é rápida, o milagre tem que ser na hora que eu quero. Tudo tem que ser na hora. E se não chega na hora que a gente quer, a gente se ira, a gente se revolta. Precisamos ter paciência, saber esperar, né? No Senhor. Até porque o mundo criou um estilo de vida, né? Do fast food, né? Um estilo de vida imediatista. E queremos tudo pra ontem. É momento de você saber esperar no Senhor. Porque o Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor. Então, querido, eu vou falar de novo. Tenha nervos. Tudo vem pra tirar a tua paz. Mas hoje, o Espírito Santo e o fruto do Espírito, que se chama longaminidade, vai alcançar a tua vida. Amém? Amém. Querido, você que está aí agora, quero te convidar a colocar a mão no seu coração. Fechar os teus olhos. Se você tem andado sem paciência, nós vamos fazer uma oração agora. Vamos pedir que o Espírito Santo invada a sua vida nessa hora, invada a sua casa, onde você estiver agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora para que o teu filho e a tua filha sejam alcançados, onde eles estiverem, vendo e ouvindo esse vídeo, Pai. Que eles possam agora ter, imbuídos dentro deles, do Espírito, esse fruto que se chama longaminidade. Amém, Jesus. A paciência que vem do céu, Senhor. Que, a partir de hoje, o equilíbrio e essa virtude possa fazer parte do dia a dia de cada filho teu. E que, a partir de hoje, eles sejam equilibrados em suas emoções, através do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Deus te abençoe. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal do YouTube, que está passando aqui a descrição. Deus te abençoe, em nome de Jesus.